Tudo bem pessoal do Aprendemos Juntos, Matheus na área, mais um vídeo aqui no canal e dessa vez para mostrar a melhor configuração de imagem para TV Samsung TU8000 da série Crystal UHD neste caso modelo de 50 polegadas para os aplicativos da Netflix, YouTube, Amazon Prime ou qualquer outro aplicativo de streaming de vídeo e que tenha suporte a 4K e a HDR nós vamos mostrar as configurações aqui neste televisor, lembrando que é um modelo de 50 polegadas TU8000 da série Crystal UHD da Samsung eu optei por abrir a Netflix pessoal para mostrar para vocês que a Netflix tem habilitado HD, Ultra HD que é o 4K e também o HDR e em outros televisores top de linha ela também tem habilitado Dolby Vision mas nesse caso nós não vamos citar porque este modelo da Samsung não possui esta tecnologia para que a gente possa configurar de maneira satisfatória esta TV para Netflix, YouTube e outros aplicativos de streaming de vídeo nós vamos usar dois passos o primeiro pessoal, que vai ser o passo comum a todos, é sempre ir lá em configurações assim como a gente já mostrou outro vídeo aqui no canal desta TV nós vamos até geral e em solução ecológica nós vamos deixar todas as opções desabilitadas ok pessoal? todas as opções desabilitadas tem um vídeo aqui no canal mostrando a melhor configuração para receptores de TV via satélite e a cabo em que eu falo também sobre essa parte da solução ecológica deixe tudo desabilitado feito isso a gente pode voltar lá em imagem e começar mas antes pessoal como os aplicativos de streaming de vídeo como YouTube, Netflix e Amazon Prime tem mais de uma opção de qualidade de imagem como Ultra HD e HDR como eu falei anteriormente claro, dependendo do seu pacote você precisa reproduzir um conteúdo primeiro em HD ou Ultra HD e depois a gente vai reproduzir um conteúdo em HDR para que a gente possa fazer os ajustes necessários por que pessoal? esta televisão ela acaba modificando as opções do menu quando nós tratamos de qualidade de imagens diferentes ok? por exemplo se eu estou reproduzindo um conteúdo em HD a TV vai entender que este conteúdo é em HD e vai habilitar as configurações para HD se eu estiver reproduzindo um conteúdo em 4K HDR ela irá modificar os parâmetros das configurações e a gente tem que ajustar manualmente para que a TV entenda então nós vamos escolher primeiramente um conteúdo que é em HD no caso eu vou escolher aqui o meu malvado favorito pessoal e a gente vai colocar em continuar assistindo e eu vou dar uma pausa para que eu não tenha perigo de tomar strike no canal por direitos autorais no caso de vocês aí na casa de vocês quando vocês estiverem reproduzindo estas configurações vocês não necessitam pausar o vídeo ok pessoal? o filme em si que está rodando ou o conteúdo que vocês vão usar como base eu usei meu malvado favorito 2 como base por ser um filme de animação onde eu consigo ver bem as cores realçadas em diversas cores para que a gente consiga fazer a melhor configuração vídeo pausado no caso de vocês vocês podem deixar rolando a gente está reproduzindo um conteúdo em HD feito isso a gente vai até as configurações a engrenagem de configurações nós já mudamos lá no geral e deixamos as soluções ecológicas desligadas e a gente começa aqui pessoal em modo de imagem nós vamos deixar no modo de imagem padrão vamos então para configurações especializadas para que a gente comece e mostre as nossas configurações brilho e contraste nós vamos deixar nos níveis máximos pessoal brilho e contraste em 50 nitidez nós vamos deixar em 10 cor nós vamos deixar em 30 matiz nós vamos deixar no meio no zero vamos deixar em aplicar configurações de imagem para a entrada atual em configurações de nitidez da imagem nós vamos deixar no automático pessoal deixem esse valor no automático ótimo não desativem porque vocês vão ter perda de imagem no aplicativo nos aplicativos como Netflix YouTube e Amazon Prime feito isso deixando configurações de nitidez em automático otimizador de contraste nós deixaremos no alto tonalidade de cor no padrão estabilidade de branco nós vamos deixar nos dois pontos gama nós vamos deixar em BT 1886 e nós não vamos modificar os parâmetros em BT 1886 nem em detalhe de sombra nós vamos deixar no zero o modo apenas RGB nós vamos deixar desativado e as configurações de espaço de cores nós não deixaremos no nativo como foi com os receptores de TV a cabo e satélite nós vamos deixar o parâmetro no automático em configurações de espaços de cor feito isso nós estamos pronto com a nossa configuração em HD agora o que a gente vai fazer pessoal nós vamos voltar lá no Netflix voltamos lá no menu e nós vamos selecionar um conteúdo em HDR por exemplo, esse documentário Nosso Planeta vamos colocar em Continuar Episódio vamos pausar pessoal esse conteúdo está rodando em HDR mas às vezes a Netflix e na maioria das vezes ela começa o conteúdo sem ser em HDR até que o Biffin carregue e aí a gente tem o HDR em si então até a nossa internet carregar o conteúdo ele pode demorar em reproduzir em HDR como eu sei quando está sendo reproduzido em HDR? eu vou apertar o botão aqui do meio pessoal, deixa eu focar para vocês vou apertar o botão de home aqui do meio apertei o botão de home e eu vou até a engrenagem de configurações pessoal lá no canto esquerdo deixa eu focar para vocês lá no canto esquerdo na engrenagem de configurações e a gente vai subir e em modo de imagem vocês podem notar talvez vocês não consigam notar agora sim vocês viram que está habilitado HDR quando a minha TV está reproduzindo o conteúdo em HDR vai estar esse ícone de HDR onde aparece modo de imagem ótimo pessoal reproduzindo em HDR então deixa eu focar no meio novamente nós vamos abrir a guia de configurações focado ok em imagem nós vamos deixar no padrão e em configurações especializadas vocês vão ver que alguns parâmetros vão mudar lá embaixo ótimo então vamos lá pessoal brilho nós vamos deixar no 50 contraste no 50 nitidez em 10 cor em 30 matiz no 0 vamos deixar as aplicar as configurações de imagem para esta entrada as configurações de nitidez na imagem nós vamos deixar no automático otimizador de contraste no alto e aqui pessoal tudo foi parecido lá em cima tonalidade de cor no padrão só que gama pessoal quando se reproduz conteúdo em HDR a gama ela não fica mais em BT1886 e sim na ST284 então nós vamos modificar dois parâmetros aqui nós vamos deixar o detalhe de sombra no 0 e o ST284 fica no 1 pessoal ao invés de ficar no 0 nós ficamos no 1 para que a gente tenha um ganho de contraste e também brilho modo apenas RGB desativado e em configurações de espaço de cores nós não deixaremos no automático nós vamos deixar ele no nativo então configurações de espaço de cores fica no nativo o que muda são esta opção detalhe de sombra fica no 0 e o ST284 que fica habilitado em gama fica com seu parâmetro no 1 nós não precisamos restaurar a imagem claro e está pronta a nossa configuração para conteúdo em HDR e a gente vai verificar também com o seu parâmetro no 1 nós não precisamos restaurar a imagem claro e está pronta a nossa configuração para conteúdo em HDR e a gente vai verificar também com o nosso que é apenas ultra hd 4k agora pessoal nós procuramos um conteúdo que seja em ultra hd 4k e não tem a opção de hdr nem seja apenas hd nós achamos esta série aqui então nós vamos reproduzi la vou pausar aqui pra vocês ea gente vai mudar e ver se as configurações também estão exatas ok então a gente vai clicar no botão da home vamos até configurações vamos imagem configurações especializadas os níveis de brilho contraste e nitidez cor e matiz ficam nesses níveis brilho 50 contraste 50 nitidez 10 cor 30 matiz 0 aplicamos as configurações para entrada atual configurações de nitidez a imagem nós deixamos no automático utilizador de contraste no alto a tonalidade de cor fica no padrão gama fica no bt 1886 detalhe de sombra e o próprio bt nos parâmetros zero o modo apenas rgb desativado e as configurações do espaço de cor nós vamos deixar no automático pessoal vocês viram então que para hd ultra hd e hdr são opções diferentes feito isso pessoal a sua tv está configurada para melhor imagem para os aplicativos como o amazon prime vídeo netflix e youtube que tem um suporte para hdr para 4k e também para hd lembrando pessoal que tudo depende também da sua internet para que você consiga reproduzir um conteúdo em 4k em hdr o mínimo de internet exigidas é de 15 mega acima disso você já consegue de forma satisfatória reproduzir esses tipos de conteúdo lembrando que essas configurações que eu mostrei pessoal são de uso pessoal e você pode mudá-las aí na sua casa eu não sou profissional eu sou um entusiasta de tecnologia e mostro para vocês a melhor configuração que eu utilizo para que eu possa ajudar e nós nos ajudarmos juntos achar melhor configuração de imagem a gente sabe que existem diversas opções dentro dos menus e quanto mais a gente explicar a gente tiver por dentro melhor se você gosta desse tipo de conteúdo não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like que nos ajuda demais nos ajuda muito mesmo eu peço encaricidamente que você se inscreva e deixe o like se você ainda não é inscrito claro se você já inscrito ativa o sininho aqui de notificações para que você possa saber quando eu posto vídeos novos de tecnologia e dos demais assuntos um grande abraço pessoal e até a próxima valeu